o Menescal teve com todo mundo desde o João Gilberto, Elis Regina hoje em dia ele está lançando gente nova garota de 16 anos tocando com o Menescal ele falando de inteligência artificial a gente não ia nem levantar o tema ele levantou o tema, eu falei cara, é para amigo ver como é que quem é atualizado não tem essa coisa da idade, cara quem está atualizado, está atualizado ele levantou a bola, ele falou Sérgio, não dá para a gente identificar hoje o que é feito por IA e o que não é a gente estima que no Brasil ele falou lá pela qual é o nome da de registro, meu Deus, até pouco me lembro o nome ele falou assim, lá no negócio de registro de música a gente tem 500 músicas mais ou menos registradas que são feitas em IA e ele fala assim a gente estima que só no Brasil tem em torno de 5 mil já produzidas por IA que estão no mercado que a gente não sabe o que é por IA isso naquele momento que ele falou imagina hoje, é no início do ano tem 5 meses isso hoje, a indústria musical te pede para que você tenha um resultado legal dentro das plataformas de lançamento de música eu estou dizendo Spotify, tá? que você lance olha, imagina isso um artista lançar música em 28 dias como é que um artista consegue fazer isso? principalmente o povo independente então assim, e a galera do funk consegue lançar música de 15 em 15 dias outro dia o cara estava explicando cara, se você faz rock tenta de dois em dois meses lançar uma música e tudo mais porque sabe que é um negócio mais trabalhado não trabalha com beat não é montado em cima de um beat que você vai cantar, vai gravar na tua casa mas de dois em dois meses que eu já acho um absurdo porque imagina o artista independente tem dinheiro para gravar depois para fazer capa para impulsionar você não adianta lançar uma música no Spotify que você vai mostrar para a tua esposa para a tua filha para o teu pai para a tua mãe entendeu? então imagina, é difícil e ele veio cara, mas a galera do funk além de antecipar os 28 joga para 15 em 15 dias porque são nichos diferentes então ele falou cara, tem muita gente que recorre à inteligência artificial já faz ali aquela base e o cara já vai rapidinho coloca a letra inclusive e canta a melodia já sai pronta outro dia eu vi um aplicativo porque eu fiquei e não fica ruim a música não então, quer chorar? quer chorar? o Menescal contou assim que uma das músicas uma das últimas músicas que ele viu ele ouviu a música lá falou cara, que música foda o Menescal falou que a música era foda aí tu já fala cara, deve ser foda aí por acaso o garoto estava lá registrando eu não me lembro exatamente como é que ele esbarrou com o garoto mas ele teve acesso ao garoto e perguntou pô cara, que legal tua música que base musical você tem que instrumento você toca aí o garoto falando eu não toco instrumento nenhum aí ele falou assim não, mas não dá pra você ter feito essa música se você tocar alguma coisa aí resumindo a história o garoto foi abrindo o papo ele simplesmente criou a letra como se fosse um chat GPT da vida ele virou e falou assim quero falar sobre muro sobre mar sol e areia a parada escreveu a letra aí ele jogou no software na IA de música falou quero uma melodia papapá buscando bossa nova seja lá o que for e pediu pra botar a voz em cima porque a voz você também cria hoje então é você segue quero seguir a linha do Maurício ah, beleza porra, se já estiver lá vai cabucar alguma coisa vai seguir uma linha do tom parecido com o teu e a música tava pronta e o cara simplesmente é um cara que não é músico não é música só deu ali as diretrizes você botou os prompts sei lá como é o nome disso exatamente e a geração nova tá defendendo dizendo isso aí se chama artista e eu arrumei uma briga dando tic-tac mas isso não é artista isso é apertado de botão mas isso ainda vai ter programador é meio que programador mas nem é programador porque o programador ainda tem que ter a linha de pódio nem é programador é verdade cara, isso aí você não precisa fazer programação de nada já tem coisa fazendo por voz porque por exemplo a gente entrevistou uma cantora uma artista Ana Carolina ela tem aquela doença epidemió epidemió ai puta fudeu epidemiólise bolhosa é uma doença rara foda uma doença rara que ela na realidade tem atrofia de todos os órgãos então ela não tem mão a pele fica toda como se fosse queimada sabe ela tem ela não tem medo é fica toda exatamente faz as bolhas e ela não tem bolhosa é o que bolhosa é epidemiólise e ela não tem as mãos não tem medo não tem nada então eu falei Ana no teu caso porque ela escreve as letras ela tem ela trabalha ela é super ativa e ela expôs muito essa vida dela como é que é a vida dela a gente acha que a nossa vida é complicada você ouve ela você fala caralho é outra tem uma coisa que não tem cura é uma doença que não tem cura é uma doença rara e eu falei no caso da IA para ela porque ela fala assim minha limitação hoje além de toda minha limitação ela depende de algum músico para fazer ela não toca instrumento nenhum então eu dependo de alguém que faça a música para mim eu escrevo a letra e ela é rock pesado e aí eu falei aí eu falei para ela a IA para você é perfeita e ela não tinha mexido e ela por acaso é de TI também e ela não tinha futucado eu falei cara dá uma futucada na IA porque nesse teu caso eu acho que a IA seria muito bem te ajudaria entendeu tipo para você fazer a parte de melodia mesmo que depois um músico pegue e refine aquilo mas ela te dá uma base para ela já montar a música dela e não depender de ninguém ela tem um pouco de autonomia mas cara é foda sabe eu usar dirige viu não ela dirige ela se desloca ela tem a vida dela a Ana é foda porque aí você revê toda a tua vida sabe você reanalisa você fala caralho cara a gente reclama e a pessoa vem com uma doença que não tem cura e que ela só descobriu a doença quando tinha 19 anos porque para ela ela era normal e aí que a coisa foi cair na ficha na cabeça dela o que que era e tudo a pai de uma mulher inteligente e aí você fala caramba e ela querendo fazer as coisas e ela tem a limitação mas nesse caso eu falei você tem que usar a inteligência artificial para te ajudar ela falou certo vou até dar uma pesquisada cara vai que você acha que você vai se no teu caso acho perfeito perfeito acabou de lançar um disco acabou de lançar um disco acabou de lançar um disco que legal e aquela coisa da voz que você falou porque a voz dela você conversando você fala cara ela não canta aí você vai ouvir a voz dela cantando você vê que ela adaptou a voz dela exatamente a limitação que ela tem de tom e coisa e tal que é normal cara acho que isso é válido é melhor do que você está escritando uma playlist lá entra um cantor depois entra outro entra outro tudo igual não vejo graça cara quem é artista a Vera e quem gosta de cultura quem gosta de arte quando você começa a ver a prateleira tudo igual você você começa a passar direto é aquela história começa a passar direto é isso aí você não tem nada que te destaque ali que você faça você parar por isso que você não fica dois segundos é um material do dia de gente verdade vou encerrar falando da bailarina amazona quase 14 anos e fã de iron maiden cara não não calma aquilo ali foi a foto que ela tem com o disco do iron maiden foi isso ela me enganou 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 porque eu tinha conseguido eu tinha conseguido não sei como foi no lançamento do Serious Shake o Paul Dayano que era o primeiro vocalista do Iron Maiden e ninguém nos ouça é uma bosta você não gosta você não gosta dele do Paul a diferença que eu tenho de Bruce Dickinson não assim eu gosto daqueles dois discos do Iron Maiden eu gosto do Paul Dayano cantando ali sabe botando um pra cantar com o outro são estilos tão diferentes e o Bruce Dickinson é Bruce Dickinson né mas eu gosto daqueles dois discos do Paul Dayano aí eu tava falando o Paul Dayano me deu um bom dia ali trocou uma ideia eu falei pô aí eu falei pô sou fã do Iron Maiden tem os teus discos aí eu falei pô pra não tirar foto assim com o disco aí eu falei vou botar minha filha pra tirar foto aí eu peguei os vinis aí minha filha tirou a foto com aquele vinil e eu mandei pra ele só pra isso entendeu eu ia falar que eu ia falar que bom que ela veio forte na base que bom que essa juventude ainda tem salvação porra Iron Maiden Iron Maiden ainda tá difícil dela dar uma escutada tá difícil outro dia outro dia eu botei uma música do Rainbow que é o Hit Blackmore é uma música instrumental que ele toca um trecho da nona sinfonia de Beethoven a ódio e a alegria e minha filha tava fazendo uma R guitar lá embaixo assim aí eu parei a música por algum motivo fui descer e ela pô pai tava fazendo uma R guitar aqui bota de novo aí ela até deu atenção subiu aí eu mostrei um pouco de Deep Purple pra ela e tudo mais mostrei o baixista do Deep Purple que era o Glenn Hughes que cantava pra caramba aquele agudo que o Glenn Hughes ele tem um agudo ele tem um agudo fodido em Burn em Burn então aí eu botei ele fazendo o vocalista cantando aí eu pensei sem parar de dar virada ela coitado do bater coitado do baterista ele não para de eu falei é filho aí eu fui apresentar aí eu falei pô tá gostando do seu vocalista canta bem canta bem o David Coverdale aí quando entrou o Glenn Hughes ela ficou assim ó falei é esse é o sarrafo era ali ó o sarrafo era ali pesado e nessa informação não tinha o Ian Guilla hein não tinha o Ian Guilla era o David Coverdale e o Glenn Hughes dividindo os vocais ainda tinha de vez em quando em temporadas diferentes ainda tinha só o Ian Guilla não sabe também como vocalista que foi referência inclusive do Bruce Dixon é o fã é o fã maior do Bruce Dixon é o vocalista do Jethro Tau junto com o Ian Guilla Jethro Tau também é a fosa referência a troca o Bruce Dixon se inspira ali no palco e faz aquelas coisas que ele faz de subir em cima do retorno tudo no vocalista do Jethro Tau e o jeito e a inspiração pra cantar assim é o Bruce Dixon é o Ian Guilla com o Dio o Bruce Dixon assim somos o trio ali pra tua filha você tem que pegar um vídeo do Iron Maiden na hora que o Ed começa a aparecer no palco mas o Ed lá atrás quando o Ed era gigante foi que eu vi no Rock in Rio eu tava lá eu duvido que ela não vá pirar quando guarda o Ed gigante lá atrás ela vai dar uma olhada acho que ela vai vai se interessar sim mas olha só ela já tá me passando coisas legais também sabia? já tá me passando coisas outro dia ela tava escutando Arctic Monkeys que eu gosto também ela tava escutando e mais umas coisas eletrônicas assim que eu fiquei bem surpreso é uma música que eu adoro hoje em dia é uma música que eu adoro eu só esqueci o nome da Dark Age acho que é Dark Age eu esqueci o nome da banda o nome da banda é um monte de letra e fiquei impressionado com a sonoridade com a melodia com o negócio lá tenso assim ela escutando numa boa isso acontece mesmo cara meu filho às vezes me apresenta também eu conheci Imagine Dragons por causa dele Imagine Dragons é muito bom diga-se de passagem tem umas coisas boas tem umas coisas boas aí agora você podia começa começa pelas mais devagar do Iron Maiden começa por Fly of Icarus é as coisas mais sim mais devagarzinho agora se ela fica impressionada com batera bota ela pra ouvir o Emerson Lake and Palmer eu não me lembro qual é a música que tem aquele solo de 5 minutos de batera que é algo assim que você fala não é possível que esse cara vai continuar ele toca 5 minutos sozinho puta que pariu eu vou te falar é sensacional muito bom né cara essa galera aí pô a gente esqueceu do Emerson Lake and Palmer que banda maravilhosa né de progressivo cara tem tudo aí em CD eu tenho em CD tudo isso tinha lá em casa cara lá em casa era um parquinho de diversão de vinil eu falo pro Paulo assim a gente via até lá em casa eu falo sempre todo de mil mas eu devo estar exagerando mas com certeza uns 600 vinils tinham porque nós somos quatro irmãos e ainda tinha meu pai então você acabou do clássico progressivo rock pesado tinha absolutamente tudo que você imaginava tudo que vocês falaram aí cara tinha tudo então é cara era um parquinho de diversão assim meu pai tinha um puta de um estúdio de música com som quadrifônico aquela época dos quadrifônicos gravador de rodo aquelas porra todas cara eu passava horas e horas trancado no escritório dele enquanto ele tava no trabalho ouvindo tudo que você imaginar então é pô era muito legal né cara eu sinto uma falta disso sabia assim de pegar o que nem eu fazia antigamente juntava dinheiro comprava o vinil pegava o vinil cheirava pegava a letra ficava lendo aquela letra tu não via os caras se mexendo então a primeira vez eu me lembro a primeira vez que eu vi o Bruce Dixon se mexendo só via foto eu pirei na performance dele de palco e tudo mais eu falei caraca existe mesmo é de verdade a gente só via as fotos se imaginava era outro era uma aquisição era uma obra de arte né hoje em dia reduzimos a capinha que tem no Spotify ali que não tem nome de quem gravou não tem nada ali tu só vê não sei porque que a gente tá fazendo isso com a arte porque a humanidade tá fazendo isso com a arte pois é mas uma hora a gente vai pagar esse preço a gente vai pagar não tem nada não tem nada a gente vai pagar não tem nada Amém.